E aí cara, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, não foi nada não, foi só um arranhãozinho que quebrou o maxilar aqui do lado esquerdo e bambiou os dentes da boca, mas tão bem. Eu queria montar hoje, o médico não deixou montar hoje. Mas tá bem isso? Tô bem, fiz os exercícios físicos ali, os testes de equilíbrio, passei em tudo, depois só no teste de memória lá, que ele falou que eu não fui muito bem. O outro teste que eu fiz em janeiro deu 78, o que eu fiz hoje deu 70, e ele falou, não, você não tá bom não, a memória sua não tá boa. Eu falei, como é que não rapaz? Cozador, era pra mim que tá montando aí. Tô bom demais, graças a Deus, feliz de não ter sido nada mais grave pela gravidade que foi o acidente ontem, sabe, depois eu assistindo o vídeo aí, tô bem demais. Impressionante a plateia, aquele silêncio absoluto. Você viu como é que é, na hora que acontece as coisas mesmo, todo mundo reza, pede pra livrar de tudo mal, né. Pronto pra começar o campeonato novo? Tô sim, dia 19, já tem uma etapa aí do Veloz, já vou tá nele já.